Nós hoje vamos fazer uma rabanada, é um prato típico do Natal, saboroso e simples de fazer, que a dona de casa faz com maior facilidade, não é um prato caro e muito bom. Vamos lá aos ingredientes que são. 6 ovos, 200 gramas de açúcar fino, um pouquinho de canela em pó, a canela é a gosto, pão, o pão amanhecido e já tem o pão próprio para a rabanada. Vai o leite condensado e o leite vaca. Modo de fazer, coloca mais ou menos 1 litro de leite, leite condensado a gosto, mexe um pouco para que o leite condensado dissolva, no leite vaca, coloca em cima do pão assim, para que o pão fique macio, com o leite condensado dá um sabor completamente diferente. Mas quem não tem o leite condensado em casa, pode colocar açúcar no leite, é a mesma coisa. Pronto, molhamos o pão. Esse pão não precisa ficar aqui muito tempo não, é 5 minutinhos e está pronto. Nós vamos bater os ovos para empanar o pão, que é o seguinte, vamos quebrar, sempre quebrar em uma vasilha, que às vezes pode não estar bom, vamos bater em velocidade média, 5 minutos. Pega o pão, pega o pão, o óleo já está aquecido, agora a gente vai colocar o pão. A gente faz assim para escorrer o óleo, porque o pão chupa muito óleo, é a maneira de ir menos óleo para o açúcar. Você põe uma espumadeira e faz assim, chupa com a panela, isso aí é agô, um pano assabanado. Está aqui pronta a rabanada. Um abraço a todos, um feliz natal.